Para narrar a partir de agora a grande disputa final, quem comanda é meu companheiro mais técnico do Brasil, ele é Almir Câmara. Almir Câmara. Almir Câmara. Alô, a varé vai começar a disputa final. Vamos para a disputa final, vamos para a disputa final. Ele é o Samuel Thiago, Samuel Thiago, admirante do Paranapanema, São Paulo, Toruzica, Toro da Califórnia. Ele é campeão em Mirarema, campeão em Douradina, campeão em Jaguariúna. Ele está pronto, está pronto, está pronto, abre o porteiro, lançou no Zica, Toro da Califórnia. Mandou rodando, levando, está na contramão, frima na traia, Samuel Thiago. Ele é competente demais, não é à toa que é o maior ganhador de etapas do circuito desde o ano de 2013. Ele que é o atual campeão de Mirarema, duas semanas atrás, abraça o Juvenal, o prefeito Thiago Brigana, toda a galera assistindo ao vivo. A categoria do Samuel, mesmo na contramão, vai abrindo a perna, vai esporiando o touro, vai mostrando para os juízes total domínio sobre a máquina. 88 pontos! Ele é campeão em Assis, ele é campeão em Colorado, ele é bicampeão em Lins, ele é campeão do Barretos, ele ganhou uma Rã, zero quilômetro este ano em Barretos. É o Rafael da Rã, ele está pronto lá, ele é da Muritinga, simulado o touro do Tércio Miranda. Fala Rogério Paetio! Esse touro concorre ao título de melhor touro do ano e ele quer o 100 mil. Se ele parar hoje, tiver um bom posicionamento, vai ficar difícil para a rapaziada a semana que vem. Se ele descer, tem gente atrás e pode assumir, pode brigar com ele pelo 100 mil. Para cima, branco! Está pronto no portão Costa Guimeiro, vem você! Rafael Guimeiro, o branco da Muritinga do Sul. Touro simulado, touro na disputa final da EMAFA há 50 anos em Havarez. Touro simulado, touro do Tércio Miranda, meu porteiro na final. Simulado na contramão, puxou ele, tomou, levou tudo embora. E a violência do touro simulado, tudo bem, branco? 2.56, não é à toa que esse touro concorre ao título de melhor touro do ano. Volta de novo para mim, Renato. Ao abrir da porteira, touro pula fechado e fica quase na vertical. O branco é destro, touro roda na esquerda com a cabeça abaixo e a anca lá em cima. Cai por baixo do touro, felizmente nada de mais grave aconteceu. É máquina de pulos, é companhia de rodeio do Tércio Miranda. Continuando, vem aquele Leonardo dos Santos, Leonardo dos Santos, ele é de Itapapuã. Touro tigreiro, touro da companhia do Tércio Miranda. O Leonardo tá pronto, abriu, lançou o tigreiro, o tigreiro do Tércio Miranda na disputa final. A EMAFA de Havarez vai com tudo na mão, vai administrando a parada, vem fazer a dele na grande final. Pula fora de lá. Fora de lá. Toda a categoria e competência de Leonardo dos Santos de Itapapuã. Toro tigreiro do Tércio. Ao abrir da porteira, só precisa de um metro pra fora pra entrar rodando. Entra na mão do Leonardo. Escorando na direita. Abrindo a perna esquerda, braço pra cima, queixo do peito. Pula consciente depois dos oito segundos. A avaliação de Ailton Boy, a avaliação de Hélio Buxo. Ele acaba de assumir a liderança do Rodem Touros. 88 e 25. Ele é Davi Henrique de Cândido. Mota todo o sistema, todo o sistema, todo o da companhia do Tércio Miranda. O campeão de Assis, o campeão em catalão, Jaguariú na Americana. Se larga pra fora que agora é hora. Tá pronto no sistema, é do Tércio Miranda, abriu a porteira. Rodo dentro do balaio. Esticando o pulo Davi Henrique. Busca ele, busca ele, busca ele. E levou o botão por baixo, ai, ai, ai. Em cima da pinta. Uma semana e palmas ao Davi Henrique lá. A gente nunca pode fazer nenhuma previsão antecipada. Ao abrir da porteira, o Toro perdeu a solta, como a gente fala. O que é isso? Normalmente o Toro dá um pulo pra fora na direita. Que é o pulo duro do Toro. E ali, o Toro virou pra dentro do brete. O Davi, que não tem nada com isso, fez a parte dele. O Toro bateu a anca, ele foi segurando, segurando. Ficou com a mão enroscada. Tomou duas cabeçadas. Tá lá na ambulância junto com o nosso Rafael, fisioterapeuta. Ele parou os oito segundos. Ele foi avaliado. E com... Ele foi avaliado. Ele teria direito a um outro Toro, porque o Toro virou. Se ele tivesse parado numa posição perfeita do Toro. Mas ele parou nos últimos segundos, de maneira torta do Toro. Tem direito, boy? Hélio Buxo? Deixa eu aguardar a avaliação dos nossos juízes. Então vamos lá. Vamos explicar direitinho. Volta de novo a montaria. Quando o Toro prejudica o cowboy, as regras de rodeio dizem o seguinte. O cowboy não pode ser prejudicado em nenhum momento da sua montaria. Quando o Toro virou, olha lá. Virou, bateu, atrapalhou a vida do Davi. Aquilo ali, ele fez de tudo pra poder conseguir parar. Mas o que acontece agora? Tem direito de ficar com a nota ou nota 84,5 ou Toro, jogo do amor da Companhia Califórnia. Mas alguém tem ideia da dor que é montar com o dedo quebrado? É difícil, né? Montar uma vez é difícil. Montar duas, que ele já montou na SEMI, é mais difícil ainda. Tá lá na ambulância, ó. Mas de lá, ele já disse que vai ficar com a nota. Ele tá pronto, tá pronto. O Jefferson Reismey. Ele é de Pompega, São Paulo. Vai no Wi-Fi. Toro da Companhia do Tercio Miranda. O campeão é o Rosário. O campeão é o Oscar Bressani, São Paulo. Oralzinho implantista em porteira dele pra lançar na grande disputa final. É mapa 50 anos, avaré. Vai valendo o circuito de rodeio, gancho, primavera. Todo mundo pronto, todo mundo acompanhando, assistindo a gente. Muito obrigado também. Em porteira pra ele. Agora ele autorizou o Jefferson Reismey. Wi-Fi, Toro do Tercio Miranda. Garrando no Toro, Wi-Fi. Tudo embora. Embora. Almir Câmbara. Toro difícil, Toro Wi-Fi do Tercio Miranda. O Jefferson Reismey. Menino de Pompega, que foi campeão da etapa de Oscar Bressani. Toro Wi-Fi se apresentou na final do Rodeio de Barretos. Toro vai jogando ele pra fora, jogando pra fora. E infelizmente ele desce da máquina com 5.22. Nilton Batista de Guzolândia na porteira dele. Toro, capitão da Califórnia. Muito obrigado mais uma vez. Uni FSP. Muito obrigado. Tem porteira pra ele pra lançar. Lançando. Tem moeda bonita pra ele. Abrindo a porteira, abriu, abriu. Nilton Batista lançou na disputa final no capitão da Califórnia. Almir Câmbara. Toro, capitão da Companhia Califórnia ao abrir da porteira. Dá um pulo e gira. Gira na canhota. Joga o Nilton pra fora da roda. 3.23. Não deu pro Galboy de Guzolândia. É máquina da Companhia do Chiquinho da Coritinga. Fox Teixeira. Os melhores tecidos para os melhores clientes. Grupo Remax Veículos aqui da Negócio na grande final com Almir Câmbara. Tá aí um dos encontros esperados do Brasil. 24 pontos atrás do líder. Um dos melhores touros de todos os tempos do rodeio brasileiro. Ele tá pronto, o Vanicélio. O Vanicélio lá de Feijó do Acre. Tá pronto no Rei da Safra. Toro da Companhia do Terço Miranda vem na disputa final. Ele é grande campeão. Abriu a porteira, mandou. Lançou no Rei da Safra na final na EBABA. Aqui em Abaré. Esticando, puxando. Vanicélio voltou. Levou em cima da pinta para o No Rei da Safra. Pode pular fora de lá. Fora de lá. A competência do Acreano, Vanicélio, De Paiva, o competente e cobrão. É no primeiro pulo que o Rei da Safra joga todos para baixo ali. E no primeiro pulo muito forte. No segundo também. No terceiro também. E a competência do Cowboy do Acre. E aí o Toro pula para cima. Pula bonito. Pula para o povo. É o grande show trazido pelo prefeito Jô Silvestre. É mapa 50 anos. É o circuito Rancho Primavera aqui em Abaré. E a nota. Ele vai assumir a ponta do rodeio. Ele vai ser avaliado. 89 pontos. Rafael de Brito Boquinha lá de Potirendaba no Toro Destrói. Toro da Companhia do Terço Miranda. E um dos caras mais respeitados também no nosso Brasil. Ele é bicampeão na terra dele. Em Potirendaba campeão em Ibirarema. Ganhou carro, ganhou automóvel. Já ganhou grandes títulos em ele. Rafael de Brito Boquinha de Potirendaba. Rafael abriu a porteira. Montou no Destrói. Toro do Terço Miranda. Entrou na tua mão. Voltando. Vai levando. Manda o braço. Volta legal. Volta legal. Tá falando. Tama vem fazendo. O povo vai com você. Parou nele. Pula fora de lá. Fora de lá. Fora de lá. Ele continua vivo na disputa pelo título de campeão do circuito Rancho Primavera na semana que vem lá na cidade de Quintana. Seis vezes finalista de Barretos. O campeão da Copa Verão nessa temporada. Para os oito segundos do Toro Destroyer. Boa boquinha. Passada perfeita do Galvão de Potirendaba. 87 pontos. João Ricardo Vieira. João Ricardo Vieira de Tatinga. Todo concreto do Terço Miranda. Tá pronto lá. Concorre ao título de melhor touro do ano. Um dos touros mais difíceis do Brasil também. Normalmente na contramão do João. 67 pontos atrás do líder. É parar e pular pra ponta, João Ricardo. Todo todo pra disputa final. Abriu o concreto do Terço Miranda. Puxando ele. Voltando o João. Voltando o João. Na contramão. Tudo em bom. Tudo em bom. Tudo em bom. Almir Gampra. Toro concreto. Toro do Terço Miranda. Rogério Pátio. Não é à toa que esse touro concorre ao título de melhor touro do ano aqui dentro do campeonato. 5 pontos 60. E ao abrir da porteira. O João já estava aguardando aquele pulo na direita. Ele suportou o primeiro, mas no segundo ele foi afastando da corda. E infelizmente desceu antes dos oito segundos. Queria hoje pedir uma salva de palmas ao João Ricardo. Agradecer ao João por Taquinha Varé. Chegou essa semana dos Estados Unidos e veio direto pro rodeio. E parabenizar o trofeiro Terço Miranda. A nota do touro. 46, 25. Não é à toa que é um dos melhores touros do Brasil. Nesse momento ele é o terceiro colocado. Está 65 pontos atrás do líder. Quer dizer o quê? É parar e levar o título de campeão. O campeão ganha 7 mil. O terceiro colocado ganha 3. Quer dizer que estão valendo exatos 4 mil reais em 8 segundos. O Bob está na luta ferrenha pela primeira fivela dele aqui dentro do campeonato. E eu queria a torcida da galera. Queria o câmbra junto. Vamos dar uma força pro cowboy. Nós vamos juntos agora, Bob. O Bob está pronto, Júlio, Júlio, César, Gancô. É tudo pra você. É ele no propina da Califórnia. Chegou no roto pro baixo. Volta nele, volta nele. Abrindo a perna para o Luluboi. Palmas a ele. Pula fora de lá. Fora de lá. Quem gostou, pula o bonito pra ele aí. Pra ele aí. Pra ele aí. Você não importa o que eu acho. Eu acho que eu vou estar aqui e beber. Isto é circuito ancho bem maior. Aí, esse garoto buscando sempre a perfeição em cima do seu touro. Que honra de ter aqui dentro do circuito. Os melhores salva-vidas do Brasil. Junto comigo. Esse que vocês estão vendo na tela. De Faraguaçu Paulista. Fábio Lopes da Silva. Ele é o competente Popeye. Magneiro José Michelini. Ele é o péssimo mais respeitado da atualidade. E da cidade de Tarumã. Anderson José dos Santos Prada. Ele é o Birreco. O nosso salva-vidas a cavalo. Carlos Garieri. Ele é o Madrugadinha. Filho do mestre Madrugada. O melhor laçador de arena do Brasil. Uma grande salva de palmas. Em nome da Grifio e os vaqueiros. Aos melhores salva-vidas da atualidade. 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 Aos melhores salva-vidas da atualidade.